Felipe Guedes, o maior comedor de bolos da Recorda, 7h22, me diz como é que fica a previsão do tempo no Grande Rio, ô Felipe. Paty disse que eu não tava trabalhando, deu nem tempo de eu tomar o meu café aqui, mas vamos lá falar do tempo, olha só, vai ser mais um dia... Vai comer bolo ontem, vai comer bolo ontem, você comeu. Pois é, agora hoje é o cafezinho que tá aqui me esperando, tá até esfriando, mas vamos lá. Não vai esfriar muito não, porque tá fazendo calor, viu, já são 26 graus aqui no Rio, E a previsão é que hoje seja um dia típico de verão, de muito calor, o sol já tá muito forte aqui no Mirante do Leblon, tá até difícil ficar de paletó, e deu pra gente notar, como a gente tá sempre por aqui, que o mar já tá ficando mais bravo, viu. Isso é o reflexo de uma frente fria que tá chegando no Rio de Janeiro, vai trazer chuva e vai mudar um pouco o tempo no fim dessa semana, quinta, sexta, até mesmo no fim de semana. Pra hoje mesmo, tá previsto aí de muito sol, calor, no fim do dia, aquelas pancadas clássicas de verão, mas há possibilidade sim de temporais em pontos isolados da cidade, então as pessoas que vivem em áreas de risco, elas devem ficar atentas, máxima prevista pra hoje, 37 graus, bate.